Eu comprei as makes mais lindas e coloridas da Shein, e hoje a gente vai ver se é só hype da embalagem ou se elas são realmente maravilhosas. Roda a vinheta que não tem. E aí, povo lindo desse YouTube? Como vocês estão? Primeiro vídeo do ano novo, 2022. Gostaram do novo cenário colorido? Gente, eu tava com saudade daquele Gabizang 2.0. Daí eu fiz uma versão do que deu na alma, entendeu? Do que deu na telha. Eu amei. Eu vou comprar mais essas... Essa aqui, ó. Eu comprei tudo na Shein. Essas luzes que vocês estão vendo colorida e os neons. Maravilhosos, tudo da Shein. Por falar mais em Shein, olha só o que eu também comprei. Comprei essas prisilinhas que eu adoro pra gente prender a franja. Eles têm vários... Gente, assim, me empolguei. Eu comprei vários, olha só. É um kit que veio com esses três. Comprei essas aqui de brilho, que eu pretendo deixar a franja crescer. Aí faz aqueles penteadinhos assim, né? Porque... E essa, gente... Essa eu vou deixar o link. Ela é pequenininha assim, mas a bicha prende o cabelo, que é uma beleza. Vou até fazer um negócio com ela. Tá maravilhosa. Esse pijaminha aqui que eu tô usando, eu tava mostrando pra vocês no Instagram na terça-feira. É lá da Maru, que tá na promoção. Vou deixar pra vocês o link, porque ele é muito lindo. Olha, todo de cogumelinho. Ai, eu amei. E aí eu vim gravar com ele, né? Porque eu mereço. Eu mereço. Olha só como prende bem isso aqui, gente. Enxucada. Ó, vamos começar? Eu vou começar com essa paleta aqui. Gente, essa paleta, só vi depois que eu comprei que ela é de signo. Sagitário. Eu tava vendo muito pelas cores. Mas era tipo um livro, ó. Ela tem essa capa aqui, aí você abre, maravilhosa. Tem todas essas cores. E tem uma coisa aqui pro Sagitário. Como independente, sei lá o quê. Dreamer like you want to explore the world and learn everything. Tudo para Sagitário. Se quiser ler, ó. Pode tirar um print. Depois traduz. Eu ainda tô com resquício de... De covid. Hum. Eu tô 95%, mas eu ainda tô com um pigarro na garganta que não vai embora por nada. Mas, ó, vamos lá. Eu vou usar, gente, esse primer da Vizela aqui pra gente poder preparar a pálpebra. Que eu quero ver. Nossa. Olha essa cor, gente. Pelo amor de Deus. Que isso? O que que... Não, vamos passar o dedo. Hum, é um glitterzinho. Oh, my God. Olha que lindo. Nossa, eu amei demais. Agora, isso aqui, gente, ele é tipo um prata roxo. Sabe? Consegue sacar isso? Olha. Nossa senhora. Lindo. Nossa, essa cor é muito linda. É tipo uma mistura de prata com roxo real. Não tem nem como fazer. A gente vai ver, né? Vou usar a cor 2. Gente, esse primer aqui é maravilhoso. Eles tem de todos os tons, pra todos os tons de pele. E também tem preto e branco. A gente tá com o cupom ativo na Vizela ainda, tá? Quem quiser comprar. Tá dando 15%. Cupom é Gab15. Gente, é muito doido. Parece que quando a gente fica muito tempo sem gravar, a sensação é que você não sabe mais fazer aquilo. Porque eu tô há duas semanas sem gravar pro YouTube. Tirei umas miniférias, né? E aí eu peguei com o vídeo. Que incrível. Eu não sei como eu peguei. Provavelmente foi da minha irmã. Que minha irmã pegou de alguém no trabalho. Porque ela trabalha, né? Fora. Eu também trabalho, só que em casa. Ela trabalha fora, junto com o meu pai. A gente se reuniu no ano novo. Porque tava tudo ok. Tipo, minha irmã veio aqui em casa e tal. E aí ela descobriu que tava com Covid. E aí eu comecei a sentir uma dorzinha de garganta. Falei que estranho. Aí começou a doer muito o meu corpo. Parecia que eu tinha sido atropelada. Era horrível a dor. Mas foi muito rápido. Os sintomas foram, tipo, dois dias de sintomas mais pesados. E depois só fui melhorando. Graças à vacina. Gente, se eu tivesse pego Covid antes de tomar vacina. Com certeza eu estaria em pânico, de ansiedade. Com medo de ser hospitalizada. Então, eu peguei. Ela pegou. E a gente teve sintomas leves, sabe? Não teve falta de ar. Só pra vocês terem noção. Fiquei com dor de cabeça. Muito forte. Dor no corpo. Parecia que alguém tinha me quebrado inteira. Ficou com muita dor nas juntas. Tosse, né? Uma tosse meio seca. Coriza quase nada. E é isso, basicamente. Ai, perdi o olfato e o paladar. Mas agora tá voltando aos poucos. Gente, agora que eu tava vendo. Vocês têm noção que eu paguei R$28,00 nessa paleta. Ela custa R$33,00. R$33,00. Só agora que eu vi que tem todas as 12 cores. E eu paguei R$28,00 por causa do meu cupom. Que dá 15%. A Shein não me paga comissão. Gente, eu juro. Eu ia estar rica se a Shein me pagasse comissão desse cupom. Sério, tanto de gente que usa é surreal. Tem gente que nem me conhece e fala Nossa, eu queria agradecer a uma tal de Gabi Zancki por causa do cupom da Shein dela. Que as pessoas começam a espalhar. Eu vi isso no Twitter. Eu mesma uso meu cupom. Tô comprando um monte lá. Eu vou começar com, gente, passando aqui no canto interno mesmo. Eu vou usar esse tom mais clarinho aqui, ó. Tá vendo? Ela é uma sombra que sai fácil no pincel. Eu gosto disso. Tá vendo? Você não tem que ficar esfregando muito, ó. Ela já vem um monte pra cá. Mas vamos ver pigmentando, né? Lembrando que eu estou usando o primer, tá, gente? Agora eu vou gravar os vídeos tudo assim. Vou usar o primer de sombra. Melhor que o corretivo, porque ele fica mais sequinho. Eu não gosto quando fica muito melequento. Olha a cor. Nossa, gente, ele pega muito bem. Gente do céu, que lindo. Primeiro eu vou só aplicar as cores. E depois a gente vai esfumar. Não, se bem que eu vou esfumar agora. Vamos ver como que ele esfuma. Vou pegar um pincel. Eu lavei tudo, gente. Olha só. Todos limpíssimos. Tá até macio o pincel. Tava tão sujo. Não tinha como começar o ano com os pincel véio, né? Eu vou fazendo tipo um degradê. Agora eu vou pegar este tom aqui e vou passar no meio. Ai, parece a mesma cor. Eles são bem parecidos, na verdade. Porque assim, se você olha na paleta aqui, ó. Esse é bem claro e esse é mais escuro. Se bem que nem tanto, né? Eles são parecidos mesmo. Só um pouquinho mais escuro. Gente, tem que dar certo, Samir. Eu ainda vou passar um brilho aqui em cima. E agora eu vou pegar o escurão. Ele é tipo um tom de jabuticaba. Uou! Esse escuro aqui é lindo. Olha! Olha, eu tava aqui em off, dando um tapa nessa sombra. E vou falar um negócio pra vocês. Eu achei que esses dois tons que eu passei aqui no canto e no meio são muito parecidos. E lembrando que a gente tá com um primer maravilhoso embaixo. E era pra ele ter ficado assim, muito pigmentado. E eu senti, ó. Vocês estão vendo aqui no meio? Ó. Você consegue ver minha pele. Olha isso, ó. Eu achei que essa sombra especialmente que eu passei aqui, ó. Essa média não é incrível assim. Você precisa se esforçar bastante pra ela pegar. E não fica tão legal, tá vendo? Ó. O acabamento não fica aquele acabamento lindo. De sombra... Sombra boa. Agora, esse escurão aqui que chama Explorer. Eu achei mara. Ó. Este tom aqui, cintilante. E esse, eles são diferentes porque um, ele é bem pigmentado. Ó. Eu passei ele aqui. Tá vendo? E o outro, ele é tipo um topperzinho, ó. Esse é o topper. Tá vendo? E este é... Olha a diferença. Esse entrega mais brilho. E esse entrega mais cor. Gente, simplesmente a escolha dessas cores tá muito linda. Eu vou ter que comprar mais de outros signos pra gente testar. Ai, gente. Não sei. Eu vou passar esse aqui, ó. O prata. Que é tanta opção linda. Por cima de tudo. Jesus. Olha quanto brilho. Oh, I love this. Eu tava passando os mate embaixo só pra gente ver como funciona. Porque eu queria mesmo. Era isso aqui, ó. Era o brilho deles. Meu pai. Que coisa linda. Nossa. Eu sabia que eu ia amar essa cor. É uma mistura de roxo, azul com prata. Muito linda. Gente, eu acho que assim. A paleta vale só por esses cintilantes. Porque pensando que com desconto fica R$28. R$28 é muito barato. Muito barato. Né? Vamos lembrar que a gente tá no Brasil. Vou passar isso aqui agora no meio. O glitter. Gente, eu vou tacar tudo no olho. Pra gente conseguir ver como eles performam, né? Nossa, olha que coisa linda. Você é louco, gente. Você é louco. Eu tô muito empolgada. Muito. E não é à toa. E agora esse aqui que é pura cor. Eu vou juntar ele aqui, ó. Com o escurão. Ele vai ser com um pincelzinho. Olha pra isso, gente. Gente, ó. Vale a pena. Mesmo a gente tendo umas sombras mate que não são tão incríveis assim. Elas precisam de mais atenção. Mas mesmo com um primer bom, eu achei que elas não ficaram incríveis. Mas o brilho compensa tudo. Porque, gente, R$28. Se fosse muito mais caro que isso, eu ia falar. É pra se pensar, né? Mas por R$28, eu achei muito bom. Entrega quase tudo. Quase tudo. Vou passar aqui uma base pra gente poder testar as outras partes. Porque a gente tem caneta de... Enfim. Muitas coisas. Vamos testar sardas hoje. Tem um iluminador maravilhoso. Vou usar a Fenty Beauty. Que faz muito tempo que eu não tô usando ela. Eu comprei a base e não tô usando o quanto eu gostaria. Até porque não tem muito pão de dia, né? Vou misturar com essa daqui da Bruna. Vou de pincel mesmo. Eu acho que quando espalha com o dedo assim, a base rende muito mais. Olha que coisa mais linda que fica com a pele pronta. Tira aquelas espinhas que parece que eu tô na puberdade de novo. Gente, tô apaixonada. Vamos falar da Freckle Pan. A gente tem uma caneta que é pra fazer sardas. Eu estou em busca da caneta perfeita pra fazer sardas. E eu achei linda essa embalagem, gente. Ela é tipo toda degradê. Começa no marrom escuro, aí vai clareando. Sim, é linda. E ela é fosca. Olha aqui. Olha isso. Ela parece um delineador. Só que ela tem um produto que ele é tipo translúcido, sabe? Um marrom translucidinho. Assim, eu achei que você ia passar ela. Depois você ia tirar e ela fica... Não, mas não é uma rena, né? É uma caneta maquiagem mesmo. Ele tá lá enquanto você tá usando. Mas o esquema é você passar. E depois você vem passando o dedo por cima, assim, pra deixar bem natural. É isso que a gente vai fazer, né? Bom, gente. Eu vou ter que passar um pó. Porque depois eu não vou passar pó por cima das sardas, né? Então já vou selar essa parte aqui. Só aqui mesmo. Que é onde eu vou passar. E ó, deixa eu ver que cor que a gente pegou. Eu não lembro se lá tinham mais cores. Mas eu falei, meu, preciso. Porque eu quero muito fazer sardinhas. Eu vou deixar o link aí pra vocês. Ela é bem forte, né? Agora você vem aqui com ela molhadinha mesmo e passa o dedo. Nossa, mas fica muito fraquinha. Ultra fraquinha. Acho que tem que deixar ela secar mais. Tá vendo? Quase não aparece. Vamos fazer de novo. Pá, 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 pá. Porque assim não dá, né? Assim fica muito feio. Que você vai ter que passar o dedo. Que é como eles ensinam a usar. Deixa secar. Eu acho que assim funciona mais. Oh, my God. Gente, que loucura. Eu sempre quis ter sardinhas. Olha que linda. As pessoas que têm sardinhas, né? Hoje, que eu tenho certeza que muitas queriam tirar quando eram mais novas. Estão erguendo a mão pro céu, né? Que tem sardinha. E tipo, todo mundo quer ter. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Dá um charme. Não dá pra ter tudo, né, meninas? Deixa secar mais. Vamos ver. Ó, esse daqui eu deixei secar mais, hein? Gente, eu achei muito bom. Sabe por quê? Porque fica natural. Porque você tem que passar o dedo. Não dá pra você não passar o dedo. Você tem que passar pra você deixar ela mais clara. Oh, my God. Now I can't have sardas. Amei muito. Ele é bem liquidão, ó. Bem liquidão. Tá vendo? Só que assim. Ele não mancha a pele. Porque eu já testei. Eu fiquei um tempão com ele. E depois passei o papel. Ele sai completamente. Ele não trabalha como uma rena. Infelizmente isso, né? Infelizmente. Você vem aqui, ó. Você passa. Tá vendo? Você vem aqui manchou aqui. Será que é porque minha pele tá bolhosa? Não sei. Vamos fazer com a esponja? Vamos ver se dá certo. Porque a esponja, ela vai servir tipo um carimbo. Ela vai pegar a tinta e vai carimbar as outras partes que não tem a sarda. Ai, gente, eu amei. Olha só. Daqui a pouco eu fico pro. Eu acho que não tá muito natural. Tá meio artificial. Parece que eu vou pra festa junina, né? Mas eu vou pegar o jeito. Assim, o produto em si funciona do jeito que eu queria. Então está aprovado. Vamos agora para o The Glitz List. Eu comprei esse iluminador lindo, lindo, lindo. Que vem com essa embalagem de fora e a de dentro. Que eu achei maravilhosa. No final do ano, gente, estava Natal. E ele tem essa pegada natalina, festas. Às vezes, você é um paga-pau, né? Dos americanos. Porque eu estava pensando ano passado. Meu, Brasil, Natal é um calor. E a gente enfeita a nossa casa com coisas de inverno. Por que a gente não faz o nosso próprio Natal? Mas não sei como fazer ainda. Mas eu queria que nevasse aqui no Brasil. Porque eu acho que deve ser muito mágico, né? Deve ser muito mágico. Então vocês pagam um pau mesmo, entendeu? A gente fica pagando pau pra eles. Ó. Que coisa linda por dentro, gente. Ele tem um floco de neve. E o tom que eu comprei é o único que ele existe. Lá, que eu lembro. Olha só. Vamos passar. Oh my God, I'm so happy. Nem passei o negócio. Olha como que estão as sardas. Vocês gostaram? Enfim. Olha só. Ele é branco. Ai, eu estava mais empolgada antes. Não, mas ele é lindo, ó. Ele tem mais brilho do que cor. Né? Porque ele é o puro brilho. Hum. Não tem cheiro de nada. Tem cheiro químico. Nossa, mas ele é lindo. Ele dá um glow, assim, suado. Ó, sem acrescentar cor nenhuma. Só o brilho mesmo, meninas. Look at this. Oh my God. Parece que eu suei. Olha que lindo. Ai, com essa maquiagem aqui, dá de chorar, né? Estamos se sentindo maravilhosa. Que isso, eu amei. Vamos fazer um swatchzinho aqui. Sinta o poder. Lindo. Ele é um espelho, gente. Ele, assim, ele está um pouco esbranquiçado. Porque eu passei muito. Mas se você passar pouquinho, ele é um iluminador que você consegue construir. Quanto mais você passa, mais ele acrescenta glow. Olha isso. Porque tem uns que quanto mais você passa, ele vai deixando cor. Vai ficando um rastro, assim, na pele. E esse não deixa. Ele tem muito brilho. I'm so in love. Agora, eu amo coisas fofas. E, definitivamente, este gloss é muito fofo. É o Jelly Wow. Eu amei a ideia. Eu acho que a Bruna Tavares tem um produto bem parecido, não tem? A sensação é que você vai passar, tipo, uma geleca na boca. E eu gostei porque ele é todo transparente. Então, você consegue ver o produto. Consegue ver o aplicador. E ele é muito lindo. Ele tem essa embalagem aqui, ó. Que é uma tampinha fosca. Muito lindo, gente. E o cheiro? Parece que alguém pegou morango de verdade. Não é aquele cheiro super artificial. E amacetou e colocou aqui dentro. É um cheiro de morango fresco, assim. Uma delícia. E, ó. Ele não faz baba, tá vendo? Ah, ele faz um pouquinho, sim. Só um pouquinho. Ai, que delícia. Dá vontade de comer. Ai, que delícia. Ai, esse aplicador é muito bom. Ele é muito jelly, gente. É uma gelequinha mesmo. Ai, amei. Esse aplicador, ele pega bem os beijos. Então. Ai, que textura gostosa. Ai. Este é o look da garota. Depois de um banho de makes maravilhosos. Gente, eu amei tudo. Com a ressalva da paleta. Eu amei esse iluminador. Ele é maravilhoso. Olha esse aqui. Eu amei esse jelly. Você passa por cima de um batom. Fica mara. Sim. Não tem o que falar. Ele não tem gosto. É só o cheiro mesmo. Nem pra ser docinho, né, gente? Eu vou deixar o meu cupom. Junto com os links dos produtos. De tudo que eu mostrei pra vocês aqui. É só você olhar na descrição. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente vai se ver domingo. E terça que vem a gente tem mais vídeos de maquiagem. A gente se vê lá, né? A gente se vê lá. Um beijo. Deixa o seu like. Tchau. Deixa o seu like.